Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada vocês acabaram de ver o primeiro teaser trailer da próxima temporada. É oficial sim, foi anunciado pela própria Epic Games e eles colocaram na descrição a seguinte frase, apertem os cintos, ou seja, confirmando por essa legenda, a gente pode ver no videozinho ali também, que uma coisa muito importante da próxima temporada vão ser os veículos, né rapaziada? A gente pode ver as motos de cross, também apareceu ali outros tipos de carros, caminhonetes chegando, inclusive uma coisa importante é que já foi confirmada uma parceria com o jogo Monster Jam Showdown e vai estar chegando na próxima temporada os Monster Truck também, que vocês podem ver na tela. Ou seja, basicamente é como se fosse um veículo com pneus off-road e limpa trilhos, acredito eu, tá ligado? Vai ser um Monster Truck que acho que você vai poder passar por cima de tudo, assim, destruir muita coisa. Enfim, né, realmente uma coisa importante da temporada 3 vão ser os veículos, confirmando, né, que o tema vai ser meio apocalíptico, ou seja, possivelmente boas partes do mapa vão serem abertos, né, sem muitas construções. Então, por isso, eu acho, né, que os veículos vão ser bem importantes. Outras coisas que apareceram nesse trailer também, o Cura Cura Apimentado aparece do lado aí da skin do Cachorro Quente, né, ou seja, realmente vai ser um item que vai estar voltando, não sei se vai ser através de um personagem ou encontrar, né, de boas, assim, baús também. Mas, enfim, eu sei que é um item que muita gente gosta, tá aí o aviso. Outra coisa que aparece também é uma nova skin de motoqueiro. A gente pode ver nessa cena rapidinho, mas, pra quem não sabe, essa skin já apareceu em pesquisas feitas pela Epic Games no passado, dá pra ver a skin completa aí na tela, né, então, essa vai ser uma skin do passe possivelmente, né, eu sempre falo possivelmente, mas é quase confirmado, né, muito difícil não ser do passe de batalha. Então, no momento, já temos algumas confirmações, né, novos veículos chegando, como o Monster Truck, a volta do Cura Cura Apimentado, o lançamento dessa skin, o lançamento também desse outro personagem que já apareceu no outro teaser, né, junto ali também com, quem sabe, uma parte de um futuro local no mapa. E uma coisa muito importante é a tempestade de areia se aproximando da ilha, né, manos? Por que que eu falo que isso é muito importante? Porque eu comentei no vídeo passado que eu acho bem difícil que todo mapa vai ter o tema apocalíptico, porque assim teria que destruir, né, todas as casas, praticamente todos os prédios, tá ligado, ia mudar o mapa inteiro, como se fosse uma virada de capítulo. E eu não aposto que isso vai acontecer, mas muita gente comentou a respeito do capítulo 2 da temporada 3, se eu não me engano, que foi aquela temporada debaixo da água, que o mapa também mudou completamente naquela época. Só que teve um ponto importante, o mapa, ele ficou completamente cheio da água, depois a água foi diminuindo e o mapa foi voltando a ser como era antes, tá ligado? Então será que a mesma coisa vai acontecer na próxima temporada, tipo, o mapa inteiro vai ficar coberto de areia, como se não tivesse mais nada, e conforme o tempo vai passando, a areia vai sumindo e o mapa vai voltando ao normal? Existe essa possibilidade também, né, então essa é uma teoria que achei interessante, que vocês comentaram, que queria compartilhar aqui com vocês. Eu ainda aposto que vai ser, sei lá, tipo, metade do mapa, tá ligado? Não sei se o mapa inteiro vai ser coberto de areia, mas enfim, isso a gente não sabe ainda, né, o mapa ainda é uma dúvida da próxima temporada. Comenta o que você acha também a respeito dessa teoria, a sua opinião pode deixar nos comentários. E outra coisa importante que eu não posso deixar de comentar é com relação a Marvel. O Janzitz comentou que Marvel e Zenimax, né, que é a empresa aí do Fallout, são colaborações confirmadas na próxima temporada, de acordo com os créditos do teaser cinemático. Ou seja, apareceu nos créditos, né, rapaziada? A gente sabe que Fallout vai estar chegando, né, por conta da imagem já divulgada, beleza, mas a Marvel também. Tudo bem que não é aquela grande surpresa, a gente sabe que sempre tem uma parceira com a Marvel chegando, né, a qualquer momento, mas aí realmente abre a dúvida que pode ser um novo personagem da Marvel chegando no próprio passe de batalha, ou quem sabe sendo skin extra, né, aí que libera mais pra frente, que sempre vem sendo de parceria, como essa temporada foi do Avatar, por exemplo. Enfim, né, tá aí mais uma curiosidade pra você, se você é fã da Marvel, pode chegar mais um personagem no próximo passe de batalha também, mas isso aqui eu não sei se é confirmado com relação a ser skin do passe, né, porque ele comentou que aparece no teaser, né, então pode ser que seja uma skin só chegando na loja, ou uma skin, sei lá, importante da próxima temporada, que apareça no trailer, alguma coisa assim, pode ser que não seja do passe, tá ligado? Mas a questão é que realmente, geralmente é do passe de batalha, então fica aí, né, mais uma curiosidade pra vocês, skin da Marvel é possível chegar também. E claro, né, rapaziada, sempre avisando, como está muito perto do lançamento da próxima temporada, é muito importante que você compre o passe de batalha apoiando algum criador, se você quiser apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, de verdade, ajuda mesmo, mas não deixe de apoiar algum criador nesse momento, isso ajuda demais a gente, beleza? Então tá aí, né, mais algumas informações a respeito da próxima temporada, teasers, colaborações chegando, né, pode comentar o que você tá achando, a sua expectativa aí da temporada 3, claro, nos próximos dias, se mais coisas importantes forem anunciadas, vazadas, eu vou tá compartilhando aqui no canal com vocês novamente. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Fui!